Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, crianças! Vamos começar agora mais uma aulinha do primeiro ano comigo, a tia Raíssa, que estou substituindo a tia Rosinha. Vamos mandar um beijo para a tia Rosinha, todo mundo! Beijo, tia Rosinha, e já estamos com saudade. Então, hoje a tia Raíssa vai trazer para vocês, está chegando em cada casa um abraço bem apertado de todos os professores da cidade de Rosário, tá bom? Então, nós estamos em casa, mas nós estamos trabalhando para vocês. Vamos lá! Hoje eu trouxe uma história muito legal e muito interessante. O que será que nós temos aqui? O que vocês acham? Que imagem é essa? Isso mesmo, é um gato! E a tia Raíssa vai contar a história do gato xadrez. A história do gato xadrez é de uma escritora chamada Bia Vilela. Então, vamos escutar a historinha? Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez o gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou bem magrelo. Era uma vez um gato colorido. Ele tinha muitos amigos e era bem divertido. Era uma vez um gato laranja. Ele ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom. Ele olhou uma gata e fez ronron. Era uma vez um gato rosa. Ele comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Ele era teimoso e se picou num espeto. Era uma vez um gato branco. Ele era sapeca e pulou de um barranco. E era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, conte mais uma vez. E aí, crianças, vocês gostaram da nossa historinha de hoje? Da história do nosso gato xadrez. Muito bem. Mas e aí? A palavra gato começa com que letra? Será que vocês vão acertar qual é a letra da palavra gato? Gato começa com uma letra. Que letrinha seria essa? Letra G. Letra G. Letra G de gato. Nós temos quatro formas de escrever a letra G. Nós temos o G maiúsculo bastão e o G maiúsculo manuscrito. Esse G maiúsculo nós utilizamos para escrever o nome de pessoas e nome de lugares. Aqui nós temos o G minúsculo, que é bastão, e o G minúsculo, que é manuscrito. Nós usamos para escrever nome de objetos, nomes de animais, como gato. Certo? Essa é a letra G. Agora, vamos identificar aqui no nosso alfabeto a letra G. A letra G é essa? Não. Essa é a vogal I. Deixa eu ver. A letra G é essa? Não. Essa é a letra T. A letra G é essa? Não. Essa é a letra X. Será que essa é a letra G? Sim. Letra G. G de gato. Só que a letra G, quando ela se junta com uma vogal, ela vai construir a sua família. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a família da letra G? Vamos lá. Se eu juntar a letra G com a vogal A, vai formar G. Letra G com a vogal A, vai formar G. Depois, eu vou juntar a letra G com a vogal O, eu vou formar a sílaba G. Eu vou formar a sílaba G. Depois, juntando a letra G com a vogal U, eu vou formar a sílaba G. Eu vou formar a sílaba G. Todo mundo repetindo. Gá, go, gu. E ainda temos o G com o ão, que é o A, ó, tio. Vai formar a sílaba Gão. Vai formar a sílaba Gão. Agora, nós vamos para uma leitura bem dinâmica e bem divertida. Primeiro, vocês vão olhar as imagens. Vamos lá. As imagens. O que será que é isso aqui? Será um macaco? Mas macaco não começa com a letra G. Então, é alguma imagem com a letra G. Ele é parente do macaco. Isso mesmo, é um gorila. Gorila começa com a letra G. Vamos ler por partes? Agora, nós vamos para outra imagem. Vamos ver. É o nome de um menino. Tem algum Guto aí assistindo agora? Então, é o nome de um menino. O nome dele é Guto. Olha o G como é diferente. É um G maiúsculo. Um G que se escreve nome de pessoas. G-U-G-U-T-O-T-O. Guto. 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 Agora, vamos para outra palavrinha. É o personagem da nossa história. Quem se lembra quem é o personagem da nossa história? É isso mesmo. Um gatinho. G-A-G-A-G-A-T-O-T-O-G-A-T-O-G-A-T-O Essa é a nossa personagem da história Agora nós temos outra imagem Que imagem é essa? É uma gota Vamos ler a palavra gota? Começa com a letra G G-O-G-O-T-A-T-O-G-A-T-A-G-O-T-A-T-A-G-O-T-A-T-A-G-O-T-A Mais uma palavrinha Essa é a imagem do fogo Vamos lá? F-O-F-O-G-O-G-O-F-O-G-O-F-O-G-O E por último nós temos a palavra Que imagem é essa? Isso mesmo Fogão Muito bem, vocês estão de parabéns Que eu sei que todo mundo está em casa e está lendo todas as palavrinhas E quem não está conseguindo, não vai desistir Porque nós estamos aqui para aprender Então, vamos agora para uma atividade muito divertida A nossa atividade vai ser diferenciada Nós vamos usar balões para fazer um ditado E estourado Aqui nós temos algumas imagens que começam com a letra G Vamos lá, vamos observar que imagens são essas Que imagem é essa? Geralmente o vovô tem um bigode Ninguém sabe que imagem é essa É uma galinha Aqui nós temos um lago Aqui gola, que nós temos na nossa camisa, em algumas camisas Aqui gato, que é o personagem da nossa história, o gato xadrez Nós temos esse pássaro, vocês sabem o nome desse pássaro? Isso mesmo, é um gavião Aqui nós temos fogo Nós temos a imagem de um galo Aqui uma gaveta, gota e fogão Todas essas palavras, elas estão aqui, dentro dos nossos balões Só que nós vamos ter que descobrir E para a tia Raíssa descobrir, ela vai precisar da ajuda de vocês Vocês querem ajudar a tia Raíssa? Muito bem, então vamos lá Começando e estourando esse balão aqui Vamos ver, que palavrinha é essa? Começando Aqui nós temos G-A G-A-G-A L-O-L-O Galo Que palavra é essa? Galo Onde será que está o nosso galo aqui? Muito bem, achei A palavra galo G-A-G-A L-O-L-O Galo Agora nós vamos para outra palavrinha Qual será a palavra que está se escondendo dentro desse balão? Vamos estourar? PAM A palavrinha que está escondida Começa com a letra B Qual será a imagem aqui que começa com a letra B? B-I-B-I-G-O-G-O-D-E-D Bigode Bigode Vamos lá Agora nós vamos para mais uma palavrinha Essa palavrinha aqui, qual será? Vamos descobrir Opa, caiu A palavrinha começa com a letra L L-A-L-A G-O-G-O Lá-G-O Lago Cadê o nosso lago? Achei Agora nós vamos para outra palavrinha Vamos lá Começa com a letra F F-O-F-O. G-O-G-O. Fogão. Fogão. Vamos atrás do fogão para colocar a nossa palavrinha corretamente. Fogão. Agora vamos para mais uma palavrinha. Está certinho na mão da tia Raiza. A palavra G-O-G-O-T-A-TA. Gota. Nós vamos agora para a palavra Que palavra será essa? Caiu no chão A palavra é, começa também com G-O G-O-G-O-L-A-L-A Gola Nós temos aqui mais uma palavrinha Ainda está faltando algumas Vamos ver quantas são que estão faltando Uma, duas, três, quatro, cinco Ainda faltam cinco palavras para a gente descobrir Vamos lá Agora, que palavrinha será essa? Começa com a letra G G-A-G-A-V-I-V-I Gavião Mais o ão Gavião Gavião Onde será? Cadê o nosso pássaro gavião? Isso mesmo, bem aqui Agora, vamos para mais uma Deixa eu ver Vamos ver que palavrinha é essa? F-O-F-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O Gata, gaveta, gaveta. Cadê a nossa gaveta? Está aqui. Agora nós vamos para mais uma palavrinha. Uma palavrinha de duas sílabas. Vamos lá? G-A-G-A-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O. Aqui o personagem da nossa história. E por fim, está faltando apenas uma palavra. Será que vocês conseguem perceber qual palavra que está faltando? Ainda assim, vamos descobrir aqui. Certo. Aqui está a nossa palavrinha. Ela tem três sílabas. Começa com G-A. G-A-G-A-L-I-L-I. N-A-G-A-N-A-G-A-L-I-N-A-G-A-L-I-N-A-M-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O Galinha, galinha, lago, lago, gola, gola, aqui, gato, gato, gavião, gavião, aqui a palavrinha, fogo, fogo. A palavra galo, galo, gaveta, gaveta, gota, gota e por fim fogão, fogão. Então essas são as nossas palavrinhas com a letra G. Agora eu vou explicar para vocês como vocês irão fazer a atividade em casa. Vocês vão olhar bem para essas imagens e para essas palavras. Vão escrever o nome de vocês completo no caderno, porque eu sei que vocês já conseguem escrever o nome de vocês. E vão escrever a palavrinha e desenhar a imagem. Escrever a palavrinha e desenhar a imagem. E circular a sílaba que nós estudamos. Vocês se lembram das sílabas que nós estudamos, né? É a da família da letra G. Olha, é o Gá, o Gó e o Gu. Então vocês vão procurar essas sílabas nas palavras que vocês irão escrever e irão circular. A tia Raíssa, ela colocou aqui de outra cor, de vermelho. Mas você pode usar o seu lápis e simplesmente circular a sílaba e dizer Mãe, hoje eu aprendi com a tia Raíssa a família da letra G. E olha bem aqui onde eu encontrei a letra G com a sua família. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.